Fala galera, olha o Peças em Crise aí, hoje o Peças em Crise vai vir com dica para vocês como consertar o reparo galera, eu estou aqui na casa de um colega meu e faz mais de anos que eu vim aqui e arrumei esse reparo aí agora ele deu problema de novo, só que aí foi na borracha que eu troquei muito tempo atrás, ela já desgastou de novo, igual um reparo novo comum, estraga e hoje eu vou arrumar para vocês de novo, vocês vão ver o que vai acontecer apertou, espanou, está espanada a rosca, só que nós vamos arrumar ele galera então vamos lá desligar a caixa d'água, para nós consertar esse reparo a rosca vai voltar ao normal, vai dar um aperto e vai parar de pingar então vamos lá desligar a caixa d'água aí galera, desligamos a caixa d'água, agora vamos tirar o reparo para mostrar para vocês o que faz com que ele não empreste mais, vamos dar uma olhada aqui olha aí galera, o que acontece com os reparos o reparo tem essa rosca aqui, ele é antigo o que está acontecendo, essa peça branca aqui espanou lá dentro, não está dando mais aperto e também essa borracha aqui já desgastou, eu tinha colocado uma borracha de cama de ar por cima da original, olha o tanque, ela já está desgastada então nós vamos fazer o mesmo processo, o que vamos fazer? vamos colocar duas camadas de borracha de cama de ar aqui que vai mudar o passo da rosca, se ele espanou em um lugar quando eu colocar duas peças de cama de ar, ele já não vai ser apertado mais naquela parte que espanou vai ser mais apertado mais para trás, então vamos colocar duas peças de cama de ar por cima aqui eu já tinha colocado há um ano atrás, olha, está tevea então nós vamos colocar outra por cima, não vamos nem tirar vamos colocar mais duas peças dessa por cima, mudar a rosca de apertar não vai apertar no lugar que está espanado e vai tirar o vazamento então vamos trocar a borracha então galera, aqui está a cama de ar comum eu só vou colocar aqui por cima e vou riscar aqui o redondo da peça entendeu? ao redor e vou tirar duas peças dessa ou três e vou colar em cima a antiga, só vou colar por cima só isso só ali galera, então eu vou cortar aqui eu marquei três, mas eu vou colocar com duas para nós ver se vai ficar bom isso aqui vai substituir essa borracha original que vem nesses reparos geralmente começa a pingar porque essa borracha desgasta tanto de ficar apertando, resseca com a água então ela vai desgastando e ela vai começar a dar esse vazamento então essa borracha aqui de cama de ar substitui essa original que vem no reparo se qualquer coisa você faz um buraquinho no meio para encaixar se for a primeira vez que você for fazer e assim por diante galera, vai tirar e vai ficar 100% de novo olha aí galera, super bondezinho eles falam que é original, mas só Deus sabe então vamos colocar o super bonde galera e vou colar só duas vou dar uma lixada aqui na borracha, no próprio cimento aqui mesmo só para super bonde dar uma aderência, viu? para colar bom e só cola por cima mesmo galera, colei uma, né? então vou colar só mais uma não é preciso mais do que isso isso aqui vai durar mais de ano, galera mais de ano, você pode ter certeza, viu? então vou dar mais uma lixadinha, né? quando você troca o reparo aí ele vem com a borracha nova então para de pingar, né? então aqui ela vai ficar maior então vai resolver o seu problema você pode ter certeza, por mais de ano aqui sobrou umas bordas, né? você pode pegar um lixo aí eu vou lixar a minha aqui, que eu estou sem ferramenta só para ficar do tamanho da original olha aí galera, ficou redondinha mais ou menos do tamanho da original que já estava, viu? e vamos colocar lá e vamos ver o resultado então estamos de volta, né galera? já colocado a borracha nova e vai funcionar, você pode ter certeza apertou, né galera? deixa eu ver se vai dar pressão eu vou sentir aqui, ó já senti a pressão já vou ligar o registro olha aí galera, ó já tirei até o balde do chão ficou top o registro aqui, viu? ó, não precisa nem fazer força mais, ó abriu deixa eu fechar não faço nem força nesse caso aí a rosca mudou o passo onde estava espanado não está mais porque o aperto agora foi mais para trás porque engrossou as borrachas então a diferença de quando você compra um reparo novo é porque vem aquela borracha nova então você pode substituir aquela borracha nova por camadas de cama de ar que resolvido o seu problema simples, simples e aqui agora é mais de anos eu quero até desgastar de novo essa borracha para botar esse problema de novo e é só botar a borracha e aí vai é isso aí galera mais uma dica aí do Peças da Incríveis, beleza?